Mãos unidas, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Leitura 40, abençoar e compreender. O ressentimento não se constitui tão só do azedume que se nos introduz no Espírito quando a compreensão nos torna intolerantes à frente das grandes dificuldades de alguém. Existem igualmente os pequeninos contratempos do cotidiano que, sem a precisa defesa da vigilância, acabam por transformarmos o coração em vaso de fel, a expelir germes de obsessão e desequilíbrio, ambientando a enfermidade ou favorecendo a morte. Analisemos essas diminutas irregularidades que nos será lícito classificar como sendo cargas de sombra íntima. O descontentamento à mesa porque a refeição não apresente o prato ideal. A impaciência ante a condução retardada. A indisposição contra o clima. A contrariedade em serviço. O constrangimento para desculpar um amigo. O mal-estar perante um desafeto. O melindre desperto em ouvindo opiniões que se nos mostrem desfavoráveis. O desagrado nas compras. O desgosto injustificável em família. Unicamente pelo motivo desse ou daquele parente não pensar pela nossa cabeça. Os cuidados exagerados com os obstáculos naturais na experiência comum. A pressa e a agitação desnecessárias. O descontrole ante uma visita problema. A exasperação diante de uma tarefa extra-programa. O desespero quanto às provas inevitáveis que a vida nos oferece a cada um. Tanto pesa na balança o quilo de chumbo em massa. Quanto o quilo de paina depositado de haste em haste. Meditemos em torno disso. E reconheceremos que o perdão incondicional. Deve também alcançar as mínimas circunstâncias. Que se nos façam adversas. Em síntese. Para que a paz more conosco. Asegurando-nos proveito e alegria nos caminhos do tempo. É forçoso. Não apenas trabalhar e servir sempre. Mas igualmente. Compreender e abençoar. Ahmã. Ahmã. Legenda Adriana Zanotto